E aí, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, uma gameplay de um jogo iradíssimo chamado Mordhal, ou Mordhal. E muita gente da Live gostou, eu fiz, joguei ele em Live, é muito da hora. Qual que é a pegada? Ele é tipo um Battlefield, só que com batalhas medievais, espadadas, lances e tudo mais. Ele tem um modo Battle Royale que não está funcionando muito bem no Brasil, talvez porque não tenha muitos jogadores, mas enfim. É um jogo realmente muito bom, ele tá na Steam, eu estou jogando no PC, porque eu sei que vai ter muitas perguntas disso. E eu vou colocar aqui uns melhores momentos irados da Live que rolou, o Igor vai editar, vai deixar no grau pra vocês. Mas quem quiser conhecer mais, vai ter gameplay exclusivo aqui no canal, mas vai ter também lá na Live. Então segue no Facebook, o link tá no topo da descrição, é só você clicar que você cola lá. E pra vocês que queriam um aplicativo exclusivo para assistir Lives, não, a plataforma, mano, ah, não tem o hábito de usar o Facebook, eu queria só usar pra games. Tem também a plataforma para Android do Facebook Gaming, tá? Ah, é a plataforma cnfp.g, ele tem Dark Mode, então assim, ele é voltado 100% para o público gamer. Então pra você que não tá assistindo as lives, agora você tem uma opção para Android, o aplicativo já está disponível, o link também estará no topo da descrição. Certo? Então é isso, tamo junto e vambora pro vídeo que tá massa. Ah, mano, não é possível, por que que eu não matei? Ah, mano, você tá me batendo, parça. Peguei esse aqui. Ai. Ah, tá morto. Ah, mano, mas só você, você bateu, velho. Nossa, defendi o machado do cara no ar. Outro. Ah, segurei o amigo, veio. Ah. Nossa, moleque, agora eu fui fino. Morreu. Mais uma cabeça arrancada, vambora. Ai, caralho, mano, só é muito Friendly Fire, velho. Eu desvi, agora eu precisava pegar nos amigos. É divertido demais, velho. O jogo é divertido demais, mano. Que loucura, né? Eu gostei, velho, é da hora, mano. E tem quatro mapas. Mano, o Battle Royale vai ser muito insano. A gente vai treinar com todos os bonecos. Nossa, mulher. Tá morto. Tá morto, meu parceirinho, vambora. Vamos lá, vamos avançando atrás do meu time. Acertei um. Trinta e quatro, é bom. Dá até que bastante dano, dá pra dar uma força pro time isso aqui, hein. Acertei mais outro. É isso, é ficar dano... É ficar apocando os cara, né? Acertei outro ali no peito. Tenho que dar uma recuada. Levei um, boa. Caralho, mano. Tô mandando bem até. Acertei na perna do outro ali. Acertei. Trinta e quatro. Ih, tá vindo pra cima de mim. Ai. Beleza, vambora. Porque dá pra ficar aqui, ó. Na miudinha aqui, ó. Meu amigo. Nossa, dei uma na boca. Ai, só que eu preciso de ajuda. Puta que pariu. Help! Ai. Não dá. Puta vida. Se os caras pegam em mim, fudeu, hein, mano. Olha, que que é isso? Mentira que eu posso pôr fogo na minha flecha. Não dá, não. Ia ser legal pra caralho, mas não dá, não. Nossa. Peguei. Beleza. Como eu tô no alto, eu posso mirar praticamente em cima do maluco, ó. Nossa, moleque. Que bocão. Nossa, moleque. Como não tem caimento, porque eu tô no alto, tá ligado? Tem tempo pra chegar no cara, mas caimento não tem. Ali já tem. Ih, acertei. Vem, vambora então, irmão. Vem. Vem, eu e tu. Vem, parceiro. Quem precisa de arma, garoto? Vambora. Ah, e eu posso pegar um item extra, ó. Então acabou minhas flechas, mas não tem caos. Vixe, moleque. Eu e vocês. Só vem. Tá aqui, ó. O primeiro já tomou. Tomou também. Moleque, tanquei os dois sozinhos, mano. E aí meu time chegou e tem um arqueiro ali atrás. Mano, deu muito certo isso, velho. Tá maluco? É agora. Vai, concentra. Circula por fora. Prepara e... Tá, isso aí, garoto. Vambora. Ai, meu cavalo. Vem, eu e tu, mané. Vem. Vem. E esse parry aí, e esse fake que eu dei no maluco, hein? Nossa, a mulher que já foi um triple kill lindo aqui, velho. Morreu mais um quadra kill. Ai, 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 velho. Matei quatro e morri, mano. O que mais ele tem? Ele tem a bolsa. Ah, ele tem bolsa de medicamento lanceiro. Que foda. Nossa, tomou, hein, garoto. Toma esse moleque de Braid. Eu espetei o maluco. Ai, ai, ô, parceiro. Ai, caralho. Nossa. Que isso, mano? Não dá pra matar. Será que dá? Ai, ai. Foge não. Foge não. Filada a punta. Nossa, velho. Apanhei, velho. Caraca, apanhei foda, hein. A mina fez comigo o que eu fiz com o cara na outra ali. É, mano, acho que o meu negócio é o arco mesmo, né? Ou a espada, mas tudo bem. Vambora. Vamos insistir ainda na lança, porque ainda não aprendi há tempo, né? Ah, eu posso segurar mais no meio da lança. Olha que legal. Eu posso segurar bem na ponta ou mais no meio. Mais no meio parece ser bem mais preciso, hein? Vamos tentar segurar no meio da lança agora. Olha, eu perco o range, mas fica mais rápido e mais preciso. Aí sim, porra. É, ó. Segurar no meio da lança é bem mais da hora, velho. Vira meio avatar, tá ligado? E deixa de ser meio lanceiro desajeitadão. Ai, filha da puta. Tomou no combo, velho. Tomou. Tomou outra. Caralho, velho. Segurar no meio da lança é muito da hora, mano. Esse maluco que é foda, hein? Ninguém... Ih, mano. Quatro malucos pra pegar ele, velho. Tá morto, meu parceiro. Vambora. Ah, velho. Eu corri na direção da armadilha, mano. Puta, como eu sou puro. Eu corri com o peito aberto nas estacas, mano. Parecia um zumbi do Walking Dead. Pegamos. Vambora. Ai, caralho. O maluco azul, mas ele tá todo de vermelho de sangue, velho. Matei. Caralho. Matei. Beleza. Pego, pego de costas. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, não para, não para, não para. Caralho, velho. Segurar no meio da lança é muito forte, mano. É muito forte, velho. Eu fico muito rápido, mano. Hum, filha da mãe. Esse cara, o cavalo, joga bem, né, velho? Ele vem correndo pelo campo, ele vai levando muita gente, mano. Mas meu time tá... Ih, tamo perdendo o estábulo. Vem cá. Vem cá. Curei. Tá morto. Beleza. Defendeu o estábulo. Vambora. Vem, vem que eu vou te ajudar, parceiro. Relaxa, relaxa aqui, ó. Calma que tem três. Aí a gente tá na desvantagem numérica. Eita, agora tem três e um. Corre! Beleza, vou jogar aqui pro meio da... Vai, vem, 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 mano. Agora vem, trouxa. Quando é 3x1, vinha pra cima, né? Bunda mole. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Agora tem uma lancinha ali. Vai, 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 vai. Invadiu, invadiu, invadiu. Vamos, vamos, vamos. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Levei mais um, moleque. Aqui tá só uma lancinha lá. Moleque, moleque, moleque. Ai, 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 vai mais um, moleque. Três skills seguidas, velho. Vem, 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 vem. Vamos daqui, ó. Vamos daqui. Ai. Peguei, peguei, peguei mais um. Aqui, ó, aqui, ó, gente. Curinha, ó. Curinha, curinha. Cura aqui, cura aqui, cura aqui. Vem, vem. Vamos pegar esse mana aqui. Eita, porra. Eita, porra. Caralho, smoke, velho. Sério? Nossa, moleque. Eu unei. É agora. Vambora aqui, ó. É isso que eu tô falando, ó. Vambora, ó. Defende agora, trouxa. Vai. Vai, vai, vai. Tem a lança nele. Vai, vai. Beleza. Tancamos e afastamos o cara. É isso. É isso. Nem tô vendo mais nada. Nossa, meu amigo ainda me salvou, velho. Porra, aí tinha que ganhar ouro pra cacete mesmo. A partida foi longa. A gente jogou bem. Tem um cara tocando violão aqui no meio da treta. Que porra é essa, mano? Tomou, hein? Nossa, mas tomou ali que... Meu amigo. Nossa, tomou. Vem, minha vez agora de brincar um pouco no cavalo. Vai. Nossa, moleque. Eu levei dois já, mano. Caralho. Você tá maluco, mano. Ai, só atropelei. Ok, corre. Cuidado, cuidado com os espetos. Vamos circular por aqui. Dei a volta. É agora, hein? Mano, é muito da hora, velho. O campo aberto com o cavalo é muito forte, mano. Ó o maluco, bufando o outro. Ai, 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 ai. Tô pegando fogo, bicho. Caralho, foi a música do fogo? Não consegue, né? Ah, obrigado. Vai, vai, vai. Tá com pena a cola, vai. Boa, garoto. Partiu, partiu. Boa, garoto. Vambora, vambora, vambora. Tá suave. Me pegou, mas tá valendo. Arranquei a cabeçota. Arranquei lá a cabeçotita. Usa os machados de arremesso. Isso é uma boa ideia mesmo. Nossa, acertei alguém ali. Na reveria, acertei alguém. Nossa senhora. Ó, o bagulho é esse. Melhor é que encaixa. É nervoso demais, né, mano? Não é pra bater na nossa catapulta. Filhas da mãe, velho. Ai. Vamos mais de protetor, vai. Enrolei muito pra jogar já com ele. Vamos a um soldado pesado agora. Mano, desculpa. Meu Deus, zero. Meu Deus, zero. Mano, se liga. Ninguém me acerta. Ninguém me acerta. Não, 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 não. Nossa, dei, velho. Ih, nas costas. Nossa. Ok, eu preciso... Quando eu for pra cima do cara, eu tenho que ir pra cima do cara mesmo, velho. Nossa. Foi um. Vambora. Tem mais um, tem mais... Não, mano. Boa, levamos. Errou. Errou. Ok. Bad idea. Meu parceiro, eu e você. Ih, mas já chegou outro, hein? Aí já desequilibrou. Era pra ser eu e tu, mas aí veio um cara ali, ó, tá pulando ali, ó. Tá que nem doido ali, ó. Então vai tomar. Já vai, já toma. Vem, vem. Eu e você, mano. Vai, gasta energia mesmo, bobão. Gasta, bobão. Vai, gasta mais. Tá lá, garoto. Tá lá, garoto. Eu e tu, meu consagrado. Ih, ele pegou o cavalo. Tomou. Nossa senhora. Aí foi derrubado o que sabe, mano. Vambora que a gente tem que destruir aquele objetivo ali. Eu vou focar, hein. Ok. Nossa, moleque! Nossa, garoto! Vambora. Deu uso pro machado, hein? Tá morto mais um, velho. Tô nervoso agora. Tô nervoso! Tô nervoso! Moleque, eu sei que eu limpei geral. Nossa, mano! Que limpa que eu e os malucos fizemos agora, velho. Não quero fechar a porta do outro, deu risada. Vem, 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 trouxa. Não pode não, não pode não. Vai. Tá morto, garoto. Corre não. Vai, vai, vai. Tá ali o objetivo. É ali que a gente precisa chegar. Caralho. Boa. Filha da puta! Tá maluco, mano? Mano, muito bom. Muito bom. Sério, eu não sei de quem é esse jogo, mas curti muito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.